E aí pessoal, tudo bom? Sou o Rodrigo do canal Albert Trilhas E eu fiz esse suporte Pra auxiliar na confecção Dessas pulseiras aqui de sobrevivência Feita com paracordes E eu vou mostrar aqui o nó fácil Um dos mais fáceis Pra fazer esse tipo aqui Esse tipo de acabamento Vamos lá Primeiramente Eu pego aqui o meu suporte Eu venho aqui Eu venho aqui e coloco Aqui tem a presilha Eu consigo dessa aqui, que é baratinho Eu comprei na Loja de aviamentos Que tem aqui na cidade Paguei 50 centavos cada um E aqui serve pra travar Agora eu venho E tiro a medida do pulso aqui Tiro a medida do pulso Essa aqui é a minha medida E aí eu venho aqui E coloco Da metade do clipe Até a metade do próximo Então ele vai ficar aqui Com essa medida Colocar mais um pouquinho Aqui E agora a gente trava Travou Já tem a medida fixa A gente pega aqui E junta as duas pontas Esse pedaço aqui De paracord Tem aproximadamente 3 metros de comprimento O ideal é que fosse um pouquinho maior Pra gente trabalhar com um pouquinho mais de folga Mas vamos lá Começando por aqui Você vai pegar as duas pontas E vai achar a metade Aqui tá a metade E vai passar aqui por dentro Só que esse aqui Ele é um pouquinho mais fino Tá? Então dá uma dificuldade Um pouquinho maior De começar Vem aqui Travou Tá bem travado A gente vem do outro lado Agora aqui Porém aqui a gente passa Um de cada vez Tá? Passar o primeiro aqui Você pode fazer com dois Ou com quatro Quatro fios aqui no comprimento Tá? Aqui foram feitos Com quatro Quatro fios Então a gente faz o que? Dá uma volta aqui novamente Estica bem Faz aqui a passagem novamente O próximo E volta aqui por dentro Um vai estar por cima Outro por baixo Tá? Sem problema nenhum Estica bem Agora a gente vem do outro lado E passa por cima Passa por cima Por cima aqui novamente Bem esticadinho Tá bem tensionado Agora vamos começar com os nossos Primeiro A gente vai passar aqui por baixo Passa por baixo Passa aqui por baixo Deixa esse laço aqui Essa corda aqui Você passa por baixo dela E dá um nó novamente Esse vídeo eu estou fazendo ele bem passo a passo Porque o outro vídeo que eu postei no meu canal Ele ficou um pouco rápido E ali não dá pra alterar Fizemos o nó desse lado Vamos fazer desse Vamos fazer desse Novamente Jogando por cima dessa corda E dando um nó Certo? Novamente Fizemos desse lado Vamos fazer desse lado aqui Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo E mostrar aqui a finalização Tá? Tchau Tchau Aqui ó pessoal Terminamos O ideal seria mais uma volta aqui Mas ficou muito justo Então já vou parar por aqui E agora pra finalizar O que a gente faz? A gente vem aqui Com a tesoura E corta essas pontas E a gente vem com o isqueiro A gente corta aqui Tá? Bem próximo Deixa bem justinho E com o isqueiro Você queima a ponta E vai dar esse acabamento aqui Essa aqui já é Uma antiga minha A gente está vendo aqui Aqui ó Vai fazer isso aqui ó Você esquenta bem a ponta E vem com o próprio isqueiro E dá um acabamento aqui ó E ele trava desse jeito É isso aí pessoal O vídeo desse suporte Tá agora aí Tá agora aí no finalzinho Vai aparecer aí Tirou daqui ó Tá pronto Eu só não vou cortar aqui Que eu vou fazer outros tipos de amarração Tá? Estou esperando chegar Estou esperando chegar o paracord de novo Vou pegar um colorido Pra poder aparecer melhor no vídeo Pegar um laranja Alguma coisa assim E está aqui ó Feita a pulseira Aproximadamente 3 metros de paracord Ó Ficou muito legalzinho aqui ó Ficou bem Dá pra você fazer bem justo Tá? Quanto mais forte você aperta Mais próximos esses nós ficam ó Tá vendo? Ficou um nozinho mais fechado Mas como eu vou utilizar Então eu não apertei muito Certo pessoal? Obrigado por assistir Deixa seu like aí E logo Mais vídeos de novas amarrações Espero ter sido útil aí Mostrando como que faz Um abraço Não se esqueça de inscrever E até o próximo vídeo